Música Não sei o que acontece comigo Quando eu te vejo com meu amigo Sinto em meu coração Uma nova senha dação Tem que fingir o seu telefone Mas nem sequer conheço o seu nome E sinto em meu coração Uma nova sensação Canta, 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 canta comigo Dança, 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 não tem perigo Canta, 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 canta comigo Que sinta o seu coração Não sei o que acontece comigo Quando eu te vejo com meu amigo Sinto em meu coração Uma nova sensação Tem que fingir o seu telefone Mas nem sequer conheço o seu nome E sinto em meu coração E sinto em meu coração Uma nova sensação Dança, 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 dança Dança comigo Canta, 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 canta Não tem perigo Dança, dança, dança Dança comigo E sinto em meu coração Dança, dança, dança Dança, dança comigo Canta, canta, canta Não tem perigo Dança, dança, dança Dança comigo Dança, 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 dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança, dança